Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E o tema de hoje, em meio a essa crise que ronda o Clube Atlético-Paranense, três jogos sem vencer, derrotas bem acachapantes em relação ao desempenho do time. A gente vai falar sobre preconceito. Mas pode ficar tranquilo que não é nenhuma pauta social, nenhuma pauta de discussão do governo, tá longe disso. Mas os preconceitos que rondaram o Atlético, desde o planejamento até o desenvolvimento da temporada 2020, que foram alguns preconceitos que vêm atrapalhando o desempenho do time, vêm atrapalhando as escolhas do treinador, vêm atrapalhando a montagem do elenco. Então, você ter conceitos formados, conceitos antes até mesmo de você ver aquilo na prática, vai te atrapalhar. Isso é um fato. Você precisa entender. Futebol, apesar do alto nível de exigência, é algo que vai dar tentativa e do erro, sabe? E eu acho que eu vou listar alguns preconceitinhos pra gente entender como essa temporada também existe vários buracos nela. E o primeiro de todos que eu vou falar foi lá em dezembro, lá em outubro, sei lá, quando o Germancano, Germancano, esse cara que vem fazendo sucesso danado aí no time do Vasco, ficou livre no mercado. E alguém, alguém, achou que não era compatível com o nível de exigência do Atlético pelo campeonato que ele jogava. Um cara com aquela média de gols, um cara que entregava tanto como o Cano entrega, entregava, sempre entregou, era compatível. Um Atlético que perdeu o Marco Rubem, aposta em Guilherme Bissoli, que é uma boa aposta, é até coerente em denação, não é o que o clube pensa de ser clube revelador, mas cadê a alternativa? É jogar o Vinícius Mingotti na fogueira, afinal é um jovem, é tentar improvisar o Carlos Eduardo, que é o pior reforço do ano. Então, tá aí. O primeiro preconceito poderia ser muito, e muito, e muito, e muito útil o Germancano, mas o campeonato colombiano não é bom bastante pro Atlético, né? Deu no que deu. A gente perdeu uma excelente oportunidade de mercado. O segundo preconceito é, o Atlético perdeu muita gente, o Atlético tem que contratar muita gente, esse conceito formado, sendo que tinha uma garotada pedindo passagem, a famosa piazada, aí chegou, em agora, em agosto, elenco lotado, cheio de opção, opções que não rendem, opções que não parecem estar engajadas com o projeto, opções que têm mais oportunidades, que os jovens que entregam mais, isso já dá pra ligar até com outro preconceito, que é o seguinte, os jovens precisam ter vários jogos pra entrar, não dá pra botar um mínimo com pouca minutagem no investimento profissional. Qual a diferença do jogador jovem, do jogador jovem pro jogador experiente? Quantidade de jogos, a vivência deles. Se ele não jogar, como ele vai conseguir essa experiência? Como ele vai conseguir se equiparar? O Atlético leva em consideração que os jogadores não têm essa vivência, e não dão essa vivência pros jogadores, porque antes precisava de muitos reforços, e os jovens são muito jovens. Tá vendo a incoerência? Se o Atlético soubesse reforçar certo, não em quantidade, mas sim em qualidade, e no meio do ano conseguiu essa qualidade, trouxe o Alvarado, que é um bom jogador, no começo trouxe o Jean-André, que era uma posição necessária, trouxe o Ravanelli, trouxe o Fabinho, e são situações que combinam com o clube, são jovens, são jogadores que querem mostrar algo a mais, têm ambições na carreira. Marquinhos Gabriel, Carlos Eduardo, são jogadores ali que, independente da situação, o empresário deles vai conseguir um bom contrato. Marquinhos pode não jogar no Brasil, mas vai pro Japão, Carlos Eduardo vai pro Egito novamente, vai ganhar dinheiro, sabe? Qual a ambição desses caras? Não sei, eu acho que é muito desalinhado com a expectativa do clube, é um clube que quer ser um clube liderador, que descobre, desenvolve bem de talentos. Talento esses jogadores podem até ter, podem até ser úteis em alguns momentos, mas cadê a expectativa? Por que precisava de tantos reforços? Por que precisava encher o elenco, envelhecer o elenco? Sabe? Eu venho falando assim, questionando, pra gente começar a ter esse senso crítico, porque o erro não começou agora em agosto, quando o time começa a jogar pessimamente mal. O erro começou no planejamento. E dessa vez não é só na conta do Paulo André, não. Sabe? Porque o Dorival, além de indicar os jogadores, mas ali eu até entendo, não tava vindo ninguém, e o Dorival falou, Marquinhos eu consigo trazer. Beleza, bem Marquinhos. Mas é esse discurso, de sempre pedir mais, de sempre tentar justificar uma possível falta de futebol, pra saída dos jogadores. Cara, era muito mais compatível a gente entender, pô, saiu muita gente, tá passando momentos de reformulação. Mas não, se gastou muito dinheiro, se investiu em muitos jogadores, encheu o elenco, tirou a minutagem dos jovens. O que é a torcida do Atlético? Quer ver? Pergunta se é a torcida do Atlético. Quer ver Richard ou Christian? Se quer ver, sei lá, Jonathan ou Kelvin? Se quer ver Pissoli ou Carlos Eduardo no comando do ataque? Se quer ver Carlos Eduardo ou Jajá? Se quer ver Giovanni ou Pedrinho, sabe? É óbvio, tá nítido. Não dá pra gente quebrar uma história que não é sendo bem feita por medo de não dar mais certo, assim. O Atlético não pude ousar, tava com medo dos jovens não darem conta do recado, mas cadê a ousadia? Cadê a confiança no projeto, sabe? Acho que o Atlético super notou por medo, por preconceito desses jogadores não darem certo. então a gente já perdeu uma grande oportunidade de mercado, a gente inchou no seu elenco com jogadores que têm um momento muito duvidoso e diminuiu a minutagem dos jovens, que é algo muito importante, sabe? E esses reforços vêm também de um preconceito do Dorival, de um conceito formado pelo senhor Dorival. que eu sei que muita gente fica me criticando, você passa a mão na cabeça do Dorival, eu gosto muito de vários pontos que ele trouxe. Mas não dá pra levar em consideração 2015, 2016, pra apostar jogadores como Marquinhos e Gabriel, como Giovanni, sabe? Não é porque aqueles jogadores rindiram com você que você vai conseguir tirar o máximo desses jogadores sempre, porque não vai. Sabe? Então, acho que as ideias do clube pra essa temporada em vários momentos tiveram algumas falhas bem claras, assim, sabe? É apostar em alguma coisa que vai de contra o clube, porque o Atlético fez de 2019, de 2018 pra 2019. Sei que tiveram alguns erros ali, Thomas Andrade, Brian Romero, mas existia uma base, e existia uma base também de 2019 pra 2020, sempre falam dos cinco pilares. Só que o clube encheu o elenco. 2019 não. Trouxe o Marco Ruben ali, que poderia ser útil, trouxe o Madson, foi aproveitando os jovens, sabe? Trouxe o Cittadinho, trouxe o Bambu, que foram oportunidades de mercado, mas deu minutagem pra Halter, deu minutagem pra Kelvin, utilizou o Eric. Em alguns momentos a gente foi constatando até que existia uma brecha nessa transição de 2018 pra 2019. Demorou pra achar um substituto do Veiga, sabe? Mas foi uma situação ali que o elenco às vezes até era contadinho. A gente elogia o elenco com muitas opções, mas quais são essas opções? Da onde vem essas opções? Qual é o custo dessas opções? Então acho que todo mundo tem uma porcentagem de erro do que vem acontecendo. A gente precisa entender que é uma má fase, má fases passam, mas a gente precisa tirar ensinamentos. Então nada de menosprezar o que a direção de futebol, o que o técnico Dorival Júnior, enfim, fizeram foi menosprezar. Menosprezar o potencial desses jovens, menosprezar o potencial de jogadores que jogam em ligas menores, menores ricas, sabe? O Atlético não é o time que vai lá e descobre? Qual preconceito é esse, cara? Que conceito formado que a Liga Colombiana não serve para reforçar o Atlético ali no Uruguai? Sabe? Então eu vejo muitos erros de avaliação, erros consideráveis, e eu queria passar isso para vocês, para a gente não chegar com preconceito. Ah, o Dorival não é o técnico atualizado? Vamos com calma, cara. Ele está fazendo muita coisa aí que a maioria dos clubes europeus fazem, saída de três, amplitude com as pontas. Só que parece que os jogadores não estão dentro desse projeto, não estão alinhados com o jogo que o Dorival quer gostar. Beleza, isso é erro dele também, de eu ter conseguido desenvolver um convencimento. Mas vamos parar de discurso pronto. Discurso pronto não favorece ninguém. Eu estou aqui para levantar aqueles choramentos, mostrar como conceitos formados só prejudicam. Enfim, não sou o dono da verdade, erro bastante aqui, acerto bastante também, mas o que eu estou mostrando é a vida e o futebol, enfim, o time de futebol, ele é feito muito mais por perguntas do que por certezas. Se você tiver certeza de tudo, está tranquilo. Então, o Flamengo, que pareceu o clube que ia dominar o Brasil para os próximos anos, olha a quantidade de dúvidas que tem lá, de perguntas sem resposta. futebol brasileiro ainda é um eterno ponto de interrogação, mas não é só o futebol brasileiro, Paris Saint-Germain é eterno ponto de interrogação. Mas que o único momento de certeza que você tem é quando você está muito mal, que você pode ter certeza que você fez tudo errado, ou quando você é campeão, que você pode ter certeza que você fez muita coisa certa. Mas mesmo assim, se você for arrogante o suficiente para ter só certeza, é uma coisa de errado. Então vamos quebrar com esses conceitos formados, com essas frases prontas, com coisa que não vai levar o Atlético a lugar nenhum. Já atrapalhou muito o Atlético, deixou o elenco do Atlético, trouxe um treinador que talvez não fosse o melhor, sabe? São situações que a gente agora precisa começar a pensar em agosto, porque não foi pensado antes, não tinha ninguém ali para questionar, sabe? Mas aqui, enfim, a gente vai questionar, a gente vai sair de certezas, porque conceitos estabelecidos não levam ninguém a lugar nenhum. Preconceito não leva ninguém a lugar nenhum, sabe? E foi uma temporada lotada de preconceito, então não é lacração, não é tentativa de politizar absolutamente nada, está mostrando como o pensamento, como o comportamento, como, enfim, da nossa direção de futebol, da nossa comissão técnica, abriu breches, abriu brechas para críticas. Ninguém é perfeito, óbvio que todo mundo vai receber críticas, mas são críticas muito contundentes em relação ao ano do Atlético, e eu, na posição que eu me coloquei, na posição que eu me ofereço a vocês, eu estou levantando essas considerações em questão para, cara, como assim? O Pedrinho, que a gente mais que o Marquês Gabriel, não pode ser titular porque ele tem poucos minutos, não é assim que as coisas funcionam. Desculpa, mas não é assim que as coisas funcionam. Beleza, rapaziada? Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, agora a gente tem um grupo de membro aqui, quem quiser assinar R$5,00 só por mês, vai ajudar bastante. Se inscrevam no canal, deixem like, deixem comentário, quero saber o comentário de vocês, beleza? Tamo junto, viu? R$5,00! R$5,00! R$0,00!